Oi gente, eu sou a enfermeira Silvana com mais um tutorial de saúde, dicas de saúde para você. É enfermagem na promoção da saúde, não apenas no combate da doença, mas é enfermagem ligada com a promoção da saúde. Essa é a minha proposta e a proposta desse canal. E é uma novidade, estou fazendo esse canal agora há pouco tempo e eu espero que vocês estejam gostando. E eu gostaria que vocês se inscrevessem para continuar recebendo as dicas. E também que me acenem com uma curtidinha aí, já que parece que isso daí soma aqui no YouTube. Enfim, eu estou iniciando, não sei muito direito ainda sobre isso. Mas eu gostaria de falar com vocês hoje sobre as propriedades de um tubérculo. Bom, eu vou contar para vocês bem rapidinho que na semana passada, no sábado, nós resolvemos ir na feira orgânica. Eu fui com a minha amiga e com o meu marido, com a Cleia. Beijinho, Cleia, minha amiga querida do coração. E aí a Cleia me levou lá porque ela vai nessa feira orgânica desde menininha com a mãe dela. Então eu estava bem curiosa, o que eu amo, é que nem para mim é convidar para ir para um parque de diversão. Estou assim, sentada. Desde que eu comecei a estudar fitoterapia, homeopatia e a minha especialização que eu estou fazendo nas questões da dieta funcional, da nutrição funcional. E aí, então, dentro desse desafio de promoção de saúde e tal, as feirinhas orgânicas não poderiam deixar de faltar. E agora eu sei os endereços e os lugares onde tem feirinha orgânica por todos os lados. Aqui em Porto Alegre. E realmente assim, me convidar, vamos, vamos. Porque eu sou, eu estou amando, né? Bom, chegando na feirinha orgânica, perdi meu marido lá numa banquinha. Quando eu fui ver, ele estava encantado olhando isso aqui. Ó. E eu confesso que me deu um nó porque eu pensei, não sei preparar, não sei do que se trata. Enfim, era bem grandão, tá? Aqui está só, ele está cortadinho, né? Que ele era todo redondinho assim, tá? Esse aqui é o inhame. E eu ainda não tinha comido inhame, não que eu me lembre, pelo menos, né? O inhame aqui no sul não é muito utilizado, mas lá para o norte, nordeste, nossa! As pessoas plantam e consomem inhame direto, tá? E, inclusive, tem várias narrações, vários registros, né? Onde o inhame foi utilizado no tratamento e na cura da dengue. Então, lá para o nordeste, as pessoas estão usando demais, bastante o inhame. E fazem suco e combate aquele febrão da dengue, tá? Bom, gente, então, o que que aconteceu? Eu fiz o inhame, tentei fazer o inhame na fritadeira, aquela fritadeirinha sem óleo que eu tenho aqui em casa, que eu ganhei de presente de casamento da minha mãe. E aí, o que que aconteceu, né? Não deu certo. Não ficou bom, ficou duro, não deu certo. E aí, eu resolvi pesquisar. Fui pesquisar, na verdade, como é que eu ia preparar o inhame. Mas, curiosa, como eu sou, fui atrás de saber das propriedades do inhame. Me encantei. Fiquei encantada e falei, não, eu não posso deixar de gravar e de falar para o meu pessoal, para o meu público, sobre esse tubérculo que vocês têm, sim, que inserirem na dieta de vocês, tá? E, na verdade, assim, nós vamos gravar aqui e depois nós vamos fazer um vídeo, né? Eu vou continuar o vídeo lá na cozinha, fazendo um suco que eu tenho preparado, um suco detox maravilhoso, tá? Onde esse tubérculo tem sido consumido aqui em casa três vezes por semana, a partir de então, tá? Eu nunca tinha comido, meu marido já, enfim, ele gostava, conhece, eu não, para mim foi um desafio, foi uma novidade, mas eu achei legal. Eu não tenho problema de provar coisas diferentes, de sabores diferentes de outros lugares, então, para mim foi fácil. Mas esse tubérculo aqui, ele tem, ele esconde algumas propriedades científicas, nutricionais, que vale a pena a gente falar, tá? Uma delas é que ele é rico em fibras, fibras alimentares, tá? Essas fibras, então, uma vez consumida, ela regula o teu intestino, regula a tua sensação de estar satisfeito, de saciedade, e tu come menos, né, outros alimentos, se tu inserir ele, então, seja no teu suco, ou um pirezinho, ou picadinho, enfim, como você gostar de fazer, tá? Eu estou amando utilizar ele no suco, acho que a propriedade dele vai mais in natura, curto mais, tô fazendo assim, tá? Bom, o que que acontece? Ele também é um celeiro de antioxidantes. Gente, vocês têm que ver, é um encanto. E eu vou destacar a vitamina A, a vitamina C. A vitamina A, todo mundo sabe, eleva o nosso sistema imune, e ele combate o câncer, uma vez que ele protege a célula de se oxidar, né? E também a vitamina, isso é a vitamina C, e também a vitamina A, que é importante para os nossos olhos, para a nossa pele, para o nosso cabelo, opa, quase derrubei a florzinha, para o nosso cabelo, tá? Então, assim, a vitamina A e a vitamina C, ele tem de sobra, ele esnoba, tá? Esse cara aqui esnoba essas duas vitaminas, mas isso ainda não é a maior importância deles. Ele regula nossos hormônios, isso eu achei joia, porque ele regula o nosso hormônio, hormônio da progesterona. Então, assim, mulheres na menopausa devem consumir, a mulher quando tem, está com muita menstruação, com muito fluxo menstrual, quando está com pouco, quando está fazendo tratamento para gravidez, tá? Então, assim, ele é um hormônio que ele regula o nosso hormônio, então ele tem uma propriedade de fazer isso que é uma bênção para nós mulheres, tá? Ele também é o nosso queridinho aqui hoje, né? Ele faz algo que eu acho bem interessante de colocar, tá? Porque eu não percebi ainda isso em outras narrações, né? De outros tubérculos ou frutas, enfim, que ele é rico em potássio. O potássio a gente sabe que ele atua na proteção do nosso coração, das doenças coronarianas, né? E na nossa pressão e na nossa proteção cardíaca, tá? Bem, mas esse, esse querido tubérculo aqui, ele faz a quebra da homocisteína. E vocês sabem o que é a homocisteína? A homocisteína, esse processo de quebra de homocisteína, reduz consideravelmente o risco de nós desenvolvermos doenças coronarianas, como eu já falei, ainda assim, também por causa do potássio, e de ter um infarto ou mesmo um AVC. Isso ocorre principalmente pela quebra dessa homocisteína, que esse, a homocisteína, o que que ela é, né? A homocisteína é um aminoácido presente na nossa corrente sanguínea, tá? E que em níveis mais elevados, tá? Eles, então, dão origem a essas doenças que eu narrei pra vocês, que é as doenças coronarianas, o AVC, tem o mal cardíaco, né? O ataque cardíaco, que nem o ataque cardíaco, né? O ataque do coração, que nem o povo fala. Então, na verdade, ele tem essa propriedade que eu fiquei encantada, que é da quebra da homocisteína, tá? E que mantém, então, em condições normais, e pra isso é aconselhável, então, que o inhame seja ingerido regularmente, tá? Então, ele é um tônico do nosso sistema, do nosso sistema reprodutor feminino, né? Um controle dos nossos hormônios da progesterona, ele cuida do nosso coração, ele é um antioxidante, e tem muitas outras propriedades que você vai procurar, se quiser saber, vai se encantar e vai inserir na sua dieta o inhame. Por exemplo, eu posso falar também da proteína de ascorim, que está presente nesse tubérculo, tá? E que é uma proteína de armazenamento, que ela também atua na regulação, na regulamentação, na regulação, né? Regulando, né? A nossa pressão arterial, que está ligada ao coração, que está ligada às doenças coronarianas e tudo interligado. Então, gente, vamos parar de papo e vamos já fazer um suco delicioso, detox, tá? Para que vocês possam se utilizar desse inhame, para que vocês possam ver a importância de nós comermos o nosso inhame na nossa alimentação diária, tá? A fim de, a fim de que nós tenhamos esses resultados e venhamos a ser agentes promotores da nossa própria saúde, tá bem? Eu vou dar um pausezinho aqui e daí a gente volta lá na cozinha fazendo esse super delicioso suco detox. Eu vou dar uma viradinha na câmera aqui para você enxergar bem o que nós estamos fazendo. Tá aqui para você fazer esse suco, então você vai precisar, ó, tá quase que tudo aqui na minha tabuinha e eu vou explicar o que eu tenho aqui para vocês. Ó, inhame, a nossa couve, a minha couve, ó, como é que eu faço, gurias? Eu deixo ela congelada, tá? Quando eu compro bastante, principalmente quando eu compro a couve orgânica, eu não quero perder, né? Óbvio, só um pouquinho a porta de novo, um minutinho. Tá, voltamos, né? Então, para fazer esse suco detox com o nosso inhame, então tá aqui, ó, que eu estava mostrando para vocês. Aqui, ó, eu tenho a salsinha, tá? Salsinha. O meu queridinho, o alecrim, que é maravilhoso. E nós vamos fazer um vídeo só de alecrim, só falando no alecrim. Aqui o nosso inhame. A hortelã, que eu não abro mão de colocar a hortelã, o sabor do suco fica maravilhoso. A nossa couve, tá? Que eu nem falei para vocês, eu congelo, porque a gente não consegue às vezes consumir, né? E ela estraga muito rápido. Então, eu congelo, tá? A couvezinha. E daí eu pego, ainda mais se eu comprei ela orgânica, tá? Daí sim que eu faço questão de manter ela. Então, vamos lá. Vamos colocar tudo aqui, né? Ó, vocês vão ver que legal. É uma nutrição completa, na verdade, porque tem... Tá presente quase tudo que a gente precisa, né? Ó, a nossa salsinha, tá? Salsinha. Aqui o alecrim, com as suas muitas propriedades. E nós vamos falar de alecrim. Nós vamos fazer um vídeo. Eu quero fazer um vídeo lá no sítio, talvez seja o meu próximo vídeo já, falando no alecrim. A imagem ficou bem ruim, né? Agora que eu tô vendo ali, deixa eu ver se eu dou uma ajeitada ali. O alecrim, né? Foi. Agora, as nossas folhinhas de hortelã, que são maravilhosas, né? E aí, gente, o que que eu utilizo, tá? Não precisa ser. Pode ser uma água filtrada, uma água de qualidade. Você, enfim, você é que sabe qual a água que vai utilizar. Mas eu tenho e faço uso. E já falei, vou falar de novo aqui no canal sobre o kefir. Então, aqui tem o kefir de água, tá? Ó, então vocês estão vendo as bactériazinhas ali? Então, esse kefir aqui foi feito na água com o açúcar mascavo orgânico. E essa é a água que eu vou utilizar pra fazer o meu suco detox, tá? Com bastante lactobacilo vivo, né? Aí aqui, ó, vai umas gotinhas de estévia. 100% estévia, tá? Sem maiores misturas. O que que vai ainda? Canela em pó. E aí, depois da canela em pó, mais ou menos uma colherinha. Vou colocar meu inhame aqui. E vou vir com o meu processador. E vou macerar tudo isso, tá? Vou vir aqui, ó, né? Na verdade, se você tem um liquidificador, usa teu liquidificador. É até melhor esse aqui. Eu vou dizer pra vocês. Eu comprei porque eu queria muito ter um desse. Mas ele não é bom. Ele é fraco. Tá? Vou dar uma pausazinha e volto. Aqui, então, eu já bati as nossas folhinhas, né? E o nosso inhame. Então, agora, o que que eu vou acrescentar? Bom, agora eu vou acrescentar quinoa. Uma colherinha dessa aqui, ó. Bem cheia. Duas, na verdade, tá? De quinoa. Se fosse só pra mim, seria uma. Então, como é pra mim e pro meu marido. Duas. Duas de chia. Tá? Agora ele volta da academia e faz uso desse suco maravilhoso. Maravilhoso detox. Ó. Duas de farinha de linhaça. Tá? Tudo aqui no meu potente suco. Tá? E o nosso amaranto, que nós já falamos no nosso outro vídeo. E que tá aí o tutorial, se você quiser saber. Mais um pouquinho de aguinha de kefir. Olha lá. E vamos de novo, então. Vamos de novo bater esse suquinho aqui. Tá? Só mais uma. Vamos de novo. Vamos de novo. Aqui é nosso suco pronto. Maravilhoso. E muito, muito nutritivo. Silvana, eu não tenho tudo isso. Faz o suco igual. Faz com o que você tiver aí na sua casa. Faz o teu suco detox. Tá? Com o que você tiver aí na sua casa. Porque, na verdade, nós estamos nos desintoxicando e promovendo saúde ao nosso organismo. E essa, então, foi mais uma dica de saúde da enfermeira Silvana. Tim, tim. Um brinde à saúde, à vida. Graça e paz de Deus sobre a vida de todos vocês.